Se embora comigo, vai! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein! Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein! Epa! Cheio de delícias aqui, hein! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein! Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, né! Epa! Eu quero ouvir a galera, hein! Vamos caprichar! Simbola comigo, vai! Nossa, o quê? Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein! Delícia! Nossa! 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 Dinara! 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 Obrigado.